Longe de casa Milhas e milhas distante do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto, perto do céu Oh, oh, oh Saio à noite andando sozinho Eu não entro em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Quero ouvir! Estou a dois passos Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que que eu fui dizer Bye, bye Baby, bye, bye Baby, bye, bye What and all, no Bye, bye Baby, bye, bye Baby, bye, bye Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Voando alto Perto do céu Saio à noite Andando sozinho Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Eu não entro em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos Do paraíso Do paraíso Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que é que eu fui dizer Bye, bye Baby, bye, bye Baby, bye, bye Bye, bye Baby, bye, bye Baby, bye, bye Estou a dois passos E a de vocês Do paraíso Não sei se vou voltar Estou a dois passos Do paraíso Talvez eu fique por lá Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que é que eu fui dizer Bye Como aqui é Bye Bye Amém.